Que mistérios trago no peito, que tristezas guardo comigo Se meu sangue é colona gaúcho, lá no campo é que encontro abrigo O cheirinho da chuva na mata, me piava, me puxa pra lá Que mistérios nascondo no peito, que tristezas porto con me Se a voz do sangue me chama, a campanha sana é o meu destino O profundo de piú já me busco, já me invita para tirar-me ao céu Vou só um peço de terra, que é o refúgio do meu belo país Eu sei, com a gente não é quase o meu fiume, onde pesco na vexia ilusione Nel especulo do água tem um sonho que transformo em realidade Quanto será, quanto será, questo momento Só que um giorno será novo o giorno, pero o giorno cadrava del cielo Forse o sangue indique uma estrada, tuta via, bisogna lotare Vecchia ilusione, vecchia ilusione, vecchia o paese Mentre aspeto a arrivare, que é o giorno Mentre o sangue indique uma estrada, tuta via, bisogna lotare Quanto será, quanto será, questo momento Só que um giorno será novo o giorno, pero o giorno cadrava del cielo Forse o sangue indique uma estrada, tuta via, bisogna lotare Vecchia ilusione, vecchia o paese Mentre aspeto a arrivare, mentre aspeto a arrivare, que é o giorno Mentre aspeto a arrivare, que é o giorno, ricerco le mie verità Forse o sangue indique uma estrada, tuta via, bisogna lotare ematare Kondo será Mentre o sangue indique uma estrada, tuta via, oalalalvan Cho E aí E aí